Saudações a todos os Gênesis, a vós e mais um vídeo para vocês. Falando sobre os cultos virtuais da congregação e a resistência que a congregação está dando àqueles que criticam a igreja, àqueles que são considerados críticos ou reformistas, então aqueles que pegam os vídeos da congregação e repassam nos seus canais. Ora, irmãos, tem centenas e centenas e centenas de milhares de canais do YouTube que postam os vídeos da congregação cristã. Agora, eles, o que eles estão fazendo? Eles estão perseguindo aqueles que são considerados reformistas. Então, eles pegaram os canais daqueles que estão marcados, que eles marcaram para perseguir. A congregação, ela tem uma equipe aí de técnico de informática, é um grupo montado lá dessa parte de informatização. E eles estão perseguindo todos os canais que falam alguma coisa da congregação, que postam os vídeos da congregação de cultos. Agora, aqueles que não são considerados, sabe, reformistas ou são considerados críticos, eles deixam, eles deixam normal. Quer dizer, você pode postar 100, 200, 300 vídeos da congregação. Então, tem lá CCB online, CCB hinos, CCB graça maravilhosa, CCB louvores, CCB... Agora, pergunto para vocês, quem são os donos desses canais? Será que são membros da congregação? Ninguém sabe. Dono de canal da internet pode ser qualquer um, eu mesmo. Eu mesmo posso ter um canal aí, que louva a congregação e que põe os vídeos da congregação, e que vocês não sabem que é meu. E eu estou lá e vocês deixam lá os vídeos e eu ganho dinheiro e tudo. Então, o que eu quero dizer, irmão, sabe? Isso é uma coisa ridícula, é discriminação. É discriminação, ficar perseguindo as pessoas que falam a verdade, sabe? Sabe? É fácil você abraçar quem bate nas tuas costas, sabe? E você punir quem fica atrás de você, tá? Agora, esse é um método muito injusto que vocês fazem, ok? De ficar punindo as pessoas que têm o direito de falar, de criticar e de falar de vocês, da doutrina de vocês. Então, é isso que eu queria dar um recado aí, tá? A gente fala mais. Essas pessoas aí que estão tendo os canais derrubados, voltem, façam outro. Façam outro canal e recomecem tudo de novo. E vocês, irmãos, que já estavam no canal dessas pessoas, quando eles foram derrubados, vocês voltem lá, em massa, e levantem de novo esses canais, tá? Porque não é justo isso aí, dois pesos e duas medidas, né? O canal aí que é amigo da congregação, que bate nas costas aí, que elogia, não acontece nada, ninguém percebe. Inclusive, eles entram aí no canal dos outros aí, dos reformistas, xingam, fazem um monte de coisas, dão strike, entendeu? Então, veja bem, veja bem. Estão agindo como seres infiéis, né? Onde que está a religião? Onde que está os salvos aí? Onde que está a graça maravilhosa nessa aí? Não sei não. Gênesis. A voz. Um retrato da realidade.